Vamos a uma outra frase de Jesus, relativamente a Bruno de Carvalho. O Presidente tem pedalada para mim, Inácio. Quer decifrar-nos isso ou dar-nos pelo menos a sua interpretação? É fácil, é fácil. Jorge Jesus, eu conheço bem o Presidente. E acho que o Presidente, 24 horas do dia, não chega para se dedicar ao Sporting. É um fanático do Sporting, é uma pessoa que, se for preciso, olha no Sporting. Quer que o Sporting evolua, quer que o Sporting cresça. Está atento a todos os pormenores. Enfim, é uma pessoa que vive e respira Sporting. E quando o Jorge Jesus diz que o Presidente tem pedalada para mim, é aquilo que o Jorge Jesus também faz. Pensa 24 horas de futebol. O workaholic. Está sempre a pensar naquilo que é o melhor para ele e para a equipa e naquilo que é a estrutura do Sporting. E penso que é isso que o Jorge Jesus quer dizer. Tem um Presidente também que o acompanha nessa entrega, nessa dávida ao Sporting e nessa evolução que se quer para o clube. E os dois, irmão, casam bem nesse sentido. Por isso é que ele diz que o Presidente tem pedalado. Porque o Presidente, se for preciso, está até às 5, 6, 7 da manhã sem dormir. E se tiver que ligar para os outros, às 4 da manhã, os outros vão ligar para ele às 5. O Presidente tem, nesse sentido, da entrega ao trabalho que os dois estão muito em sintonia.